O que é atrás vem, até o final, vamos já ver o sonho! O que é atrás vem, até o final, vamos já ver o sonho! O que é atrás vem, até o final, vamos já ver o sonho, 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 vamos já ver o sonho! Obrigado. André! Vamos lá! Vai lá! Vai com ele! André! André tá escapando, porra! André! André! Vai lá! André! André tá escapando, porra! Obrigado.